Com direito à apresentação de dança e do hino nacional executado pela banda de música do Exército Brasileiro. Foi assim que na noite desta quarta-feira aconteceu na Câmara Municipal a solenidade que entregou títulos de honrarias a 18 personalidades da sociedade marabaense. A Câmara sempre reserva o início da legislatura, o aniversário de Marabá, o Dia Internacional da Mulher. Algumas datas que nós entendemos que devem constar do calendário da Câmara para prestar essa homenagem a essas pessoas que às vezes, até mesmo no anonimato, mas contribuíram tanto para a história desse município. E essa sessão hoje, ela tem essa finalidade. Entre os homenageados da sessão solene, esteve o time indígena Gavião KKTG. E o grupo Iaguara. A verdade é a segunda vez, a primeira vez foi como cidadão marabaense, indicado pela vereadora Toinha e agora o coronel Araújo em homenagem a toda a companhia de dança Iaguara. Não é só uma homenagem para mim, né? É uma homenagem para o grupo, para cada família, para cada componente envolvido. E a gente agradece a indicação do coronel Araújo, porque ele lembrou, apesar de todos os vereadores, a maioria dos vereadores já ter visto, ter conhecido o trabalho do Iaguara, mas foi ele que tem o pontapé inicial de ter essa indicação. Outro homenageado na sessão solene, foi a Igreja Universal do Reino de Deus em Marabá. A homenagem foi feita pelo vereador e pastor Eloy Ribeiro. Já tem mais de 20 anos aqui na cidade, vem prestando relevante serviço à sociedade no geral. no social, nas famílias, que nós temos uma igreja que é aberta praticamente 12 horas direto, às sete da manhã, às sete e meia, vai até o final da noite tendo atendido a pessoa. Então eu achei justo também fazer essa homenagem à Igreja Universal. Não porque, como eu falei, eu sei que todas as igrejas contribuem muito para Marabá, mas por eu pertencer já há mais de 28 anos à igreja, conhecer o trabalho sério da igreja, resolvemos fazer essa homenagem hoje, como também todos estão sendo homenageados hoje aqui, nessa noite maravilhosa que a gente está vendo, que todos têm feito uma relevância muito importante por Marabá.